Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Nemotion, bora pra mais um vídeo de Omniciente, capítulo 199 E o Kim Doku já conseguiu, mano, não sei se ele conseguiu quebrar a barreira aqui, né, mas... Mano, ele pegou a força inteira do... do Lâmina de Goriô lá, né, vamos ver, ó O fluxo explosivo da fábula distorceu a dimensão da formação dos oito portões O fluxo da fá... ah, quebrou a maldição do selo de cem dias, mano, conseguiu explodir, né E essa imagem aqui ficou muito foda, né, mano, cê é louco, velho Pega, mano, teve alguém que comentou que a arte, né, dessa temporada aqui é muito melhor que as anteriores Eu já acho o Omniciente com uma arte muito foda, mas essa temporada aqui, bagulho, tá... tá insano, né, isso aqui Tá louco, velho, é, regaçou seu braço, né, também é óbvio, né O cara pegou simplesmente a força da Lâmina de Goriô Então essa é a habilidade de um... que um gênio que só aparece a cada mil anos acumulou durante sua vida toda O quão bom poderia ser se eu pudesse ter esse poder, né Mas pena que marcador só funciona com personagens É, não tem como ele fazer um marcador no Lâmina de Goriô, né, mano Devido ao aumento de seus atributos, a atualização para marcador será realizada Porra, qual que é a chance disso aqui, né Mano, ele é... não vou falar nada, né Uma nova funcionalidade foi desbloqueada Seu entendimento sobre a constelação melhor espada de Goriô aumentou numa pequena quantidade Não houve aumento no entendimento de uma constelação até agora, né Olha lá, juíza purificante, todos os bagulho que ele tem marcador aqui, né Mas ele não está na lista como pensei Será que foi porque falou uma pequena quantidade? Ah, se o meu entendimento continuar a aumentar, né Não significa que poderia imitar as habilidades das constelações um dia? Sim, mas é arriscado, né, seu otário, né Só de usar o primeiro golpe do estilo, meu braço direito tá todo zoado O que aconteceu aqui, né Oxê Oxê O que é isso, cara O que que os caras tão se matando aqui, velho Ué, mano O que é isso, mano Do nada A voz verdadeira da constelação Por que, diabos, eu consigo ouvir isso? O quão bagunçada tá a probabilidade pra eu conseguir ouvir isso? Todos aumentaram demais a sincronização com seus patrocinadores Mas que baderna Estão tentando morrer juntos, mano Quem do que já finge que não pode me ouvir e preste atenção? Ah, ele vai tentar ajudar Eu sabia, mano Eu sabia, velho Nesse ritmo você vai morrer Só tem uma maneira de fugir do destino Mano, tá todo mundo querendo acabar com o do que já, né, velho Que isso, olha que os guardias metendo, mano Que isso, mano Encontre uma facção que vai protegê-lo Se não É, você vai ser arrastado, né, tiozão Ele vai ter que entrar em alguma nebulosa, mano Se não ele tá fudido, velho Ele sozinho não vai conseguir, mano Tancar todo mundo querendo acabar com ele, né, velho Muitas constelações estão olhando pra você Olha lá Os caras tão sedentos, né, bando de fila da mãe, velho Mano, os caras Olha lá Sabia, mano Os caras vão tentar passar o Kendokusha, velho Consegui sentir o olhar das constelações todas focando em mim Alguém deve estar bloqueando até mesmo a voz do Byung Parece estar com medo Quem que é esse maluco aqui? É a lâmina de Goryeo? Não, pelo contrário Acabou de ficar interessante Olha que filho da mãe, né Algumas constelações estão entoando seu nome Você obteve duas mil moedas A parede do destino é alta Mesmo que seja alta, ainda é só uma parede Consigo quebrar lá se for preciso Calma lá também, né, mano Calma lá, né, mano Que isso Eu escolho o quinto marcador Kirjus Ah, mano Ele vai escolher o Kirjus toda vez que a coisa ficar feia, né, mano Ele vai ficar anão e vai sair passando todo mundo Quer ver? Olha lá A técnica de um regressado Que interessante Vamos lá Mano, ele vai usar o Kirjus com o lâmina de Goryeo ao mesmo tempo? Tá de sacanagem comigo, né, velho Mano, pode vir com todas as constelações, mano Que não tem chance, tá ligado? Ainda acho que isso é perigoso, né Mas pelo menos ele não vai morrer, né Sai da minha frente todo mundo aí, caralho Mas que diabo, velho Que isso, mano Não sei porque vocês estão lutando Mas vamos parar com isso agora É o rei horrendo Rei horrendo, cara O rei feio, né Mas ouvi dizendo que ele tinha morrido Se sabem quem eu sou, então deve ter uma noção da situação, né Muitas encarnações estão prestando homenagem a você Muito obrigado pelo oitavo cenário Então O rumor da sua ressurreição era verdade Afinal Sua fábula de ressurreição está se espalhando Uma nova conquista Messias meditante foi adicionada à sua quinta fábula Mano, é por isso que as constelações queriam acabar com ele Ele fica provocando, velho Estamos viajando com as pessoas que nos salvaram quando fomos atacados Parece que essas pessoas são do paraíso, né Nossa senhora Então eu suponho que o Yu Zhong e meus companheiros estejam com ele, certo Então do outro lado seria É, óbvio, né Mano, ela vem Nós nos encontramos de novo, jovenzinho Como escapou da formação Como esperada a facção dos andarilhas Ah lá Por que estão lutando entre si Mas é claro, é por sua causa Você não deve ir para o próximo cenário Foi isso que minha mãe contou pra vocês Ixi, a velha ficou bombada Me desculpa, mas não vou pegar leve com você, vovó Sob a benção da constelação melhor espada de Guriô Todos os seus atributos iriam aumentar em 10 por 30 minutos, né Venham espíritos Todos os seus atributos iriam temporariamente transcender os limites humanos Mano, daqui a pouco o corpo dele vai explodir, tá ligado O cara virou, mano Aí não tem como, velho Nossa, aí toma, velho Nossa, já tomou na nuca já, né Porra, essa velha aqui é forte, mas não troca, né moleque Não troca Parikindokja Oxe, quem tá gritando aí? Oxe Quem gritou Parikindokja? Calma aí É Não sei quem foi que gritou não, mano Não aparece o rosto aqui, ó Só apareceu o Detalhe de um rosto, mano Não sei quem que é essa pessoa aqui não, hein Pô, mas o bagulho tá feio aqui, hein, mano Caralho, que bagunça que virou homiciente, né, mano Que bagunça, né, mano Bora lá, rapaziada Capítulo 200 200 de homiciente, né, mano Caralho, que bagulho tá uma bagunça do caralho, mano Mano, você mancada, velho É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né Não tô reclamando A obra é boa, tá ligado Mas, mano, tá muita... A mãe dele querendo contar uma verdade Que eu não sei qual é Provavelmente sobre o assassinato do pai dele A facção... Mano, ela começou a facção inteira dela Dos andarilhos A fazer o que ela quer Que é proteger o Kindokja na visão dela, né Não sei se ela tá certa ou errada Tem ainda o Yu Zhong Tem ainda os... Mano, os Do Kaeb Querendo intervir no cenário As constelação querendo matar o Kindokja O bagulho tá feio aqui, né, mano Caralho, velho Quem que é que gritou Pare Kindokja, velho Quem que esse maluco aqui Foi o vampiresco, mano Do nada, né, mano Aqui azedou tudo, né Nossa, droga Parece que alguém conseguiu pegar A fábula do Rank 3 Do Castelo Negro, né Rei dos Mortos Ah, é por isso que esses caras Tão assim, velho Uma fábula que transforma os corpos Em Mortos Vivos E os faz lutar, mano É, basicamente transformou Quem morreu em zumbi aqui, né, mano Um monte de escravo zumbi Vai nessa aqui em Dooku Eu vou romper a formação deles por aqui Ah, é Ela é forte também, né, mano Acho que o Song é forte Nossa O bagulho dos clones dela Mano, e o bagulho que me ficou Me pegou muito Quando ela usa os poderes dela de clone Ela, tipo Separa as memórias As fábulas Os bagulhos assim, né, mano Ela vai perdendo a memória, né, mano Caralho Esse aqui é roubado Mas tem um preço alto, né, mano Tem um preço alto o bagulho, velho Que isso, mano Então essa mulher era a dona da fábula Como eu pensei Ah, e essa daqui lá do começo Aquela que fica andando do lado da mãe dele, né Olha lá a cara dela Como você fugiu da formação dos oito portões E você também não estava sob o efeito do sino de oito pontas Foi bem difícil Pare e recue Não quero ter que te machucar Não posso fazer isso Mano, como ela conseguiu convencer todo mundo da facção dela A fazer o que ela quer, né É, se bem que, tipo assim Ela não é a rei dos andares A tua mãe dele, né Ué Nossa lá, mano Na hora que ela viu a lâmina de goreou Que azedou pra ela, né Essa energia Primeiro xamã de Joseão Está profundamente perplexa É, vai correr, né, meu filho Vai correr, né Por que você está aí? Se manda Mas você nem é patrocinador dele Eu não vou repetir Ixi, cara Vai querer trocar, moleque? Vai querer trocar Ih, ela meteu o pé, né Óbvio que meteu o pé, né, cara Como ela ouviu a voz verdadeira As consequências de probabilidade nela Devem ser enormes É, não precisa nem bater nela, né, mano A própria probabilidade ferrou com ela Não, você não pode ir Nossa, mano Por que que... Mano, eu acho que ele não vai morrer Indo pro cenário, tá ligado? Sei lá, né, mano Na verdade, tem tanta chance de morrer Em qualquer lugar Que não tem pra onde fugir, mano Não tem pra onde fugir É os do Kaiba querendo intervir É as outras constelações Querendo pegar ele É as outras encarnações Das constelações Querendo pegar ele Tipo assim Não tem lugar seguro, mano Não tem lugar seguro Eu acho que, mano Deixa ele ir, tá ligado? Deixa o pau torar, mano O que que tá rolando aqui, né? Ah, tô lutando contra a mãe dele, né É, mano A mãe dele aqui tá azeda, né, moleque? Aqui tá azedo o rolê, tá? Óbvio Todo mundo lutando com tudo Contra a mãe dele Ainda assim, ela tá tancando, velho Meu, amigo Esse bagulho aqui dela É muito roubado, né, velho Caralho, moleque Sua mãe é uma máquina Como ela consegue? Quanta a probabilidade dela Assim como no Yamata no Orochi, né Yamata no Orochi Eu sei quem que é Sabe por quê? Lá em The Gods of High School Tinha o cara que usou O deus lá do Yamata no Orochi Lembra disso, mano? E foi aonde? Que arco que eu fui? Eu não lembro qual arco que foi Mas tinha um cara, mano Que era do Japão, velho Que era quando Tava tendo torneio ainda Do The Gods of High School lá E eu acho que o time japonês Tinha um cara que usava o Yamata no Orochi, mano Olha lá Durante Terra na Paz, né Descida da Sombra Mano Olha esse Agora que tá aparecendo os patrocinadores atrás Tá ligado? Roubado, né, velho Sino de oito pontas Ela está substituindo probabilidade Por uma relíquia poderosa Meus poderes Meus pobres descendentes Eu não desejo lutar É, mas tá lutando, né, caralho Se não quer lutar Então por que continua atacando a gente, né? Literalmente isso, né? Duxa, por favor Tente conversar com a sua mãe Jung, é mesmo sua mãe? É um tempinho atrás Duxa, isso é perigoso nesse ritmo, né? Mano, aqui não tem... Mano, tá tal uma bosta total, velho Aqui perdeu... Mano, todo mundo chutou o balde já, né, mano? Caralho, velho A mãe dele... Será que a mãe dele vai ser passada? Tal mãe, tal filho Mas que família, né? Não mate ela A vida dela tem valor Essa mulher não tem intenção de cooperar Ela deve estar no limite dela De resistência e probabilidade Para derrotar o Yu Zhong Que transcendeu em meus companheiros Ela precisaria que uma parte Da verdadeira forma descesse, no mínimo A constelação Juízo Diabólico das Chamas Ingole seco Prisioneiro da Bandeira Dourada Está prestando atenção na sua escolha, né? Aí, ó Aqui é a grande escolha, né? Ele vai passar a mãe dele ou não, né? Eu acho que não, né? Dragão Abissão da Chama Negra Está animado para ver seus atos abomináveis Cala a boca, dragão Cala a boca, seu lixo Dá um tempo logo Quarta parede vibra levemente Por que você está tentando me impedir A qualquer custo? Porque ela acha que você vai morrer, né, mano? Só dessa vez Vou ouvir só dessa vez Então me conte Será que ela vai contar a verdade, mano? Me conte a sua história direito Mano Será que ela vai contar a verdade, mano? Eu estou suspeitando, velho Pelo andar da carruagem aqui, mano Eu estou suspeitando que ela está tentando Proteger ele de verdade, mano Eu estou achando que, na verdade Que quem matou o pai dele Não foi ela, mano Foi ele, esse pá, mano Eu estou levemente achando isso, tá ligado? Porque, mano Se isso... Claro, isso é só suposição, né, mano? Eu não li novel Eu não li nada, tá ligado? Eu só... Porque, mano Não faz sentido ela estar fazendo tudo isso Para proteger ele, mano Não faz sentido, tá ligado? Se ela fosse uma mãe tão horrorosa Como ela... Como diz que ela é, tá ligado? Eu não sei, mano Tipo assim, os papos que ela teve lá Do tipo Ah, ele precisa saber a verdade Do passado A verdade sobre o que aconteceu E o caralho Tipo assim, mano É só isso que me vem na cabeça, mano Mas como que... Ah, não sei, né, mano? Não sei se é doideira, tá ligado? É... Pensar isso Mas, para mim, a única forma De, tipo, isso fazer sentido E tudo que ela fez Foi para proteger ele, tá ligado? É a única forma, mano Não sei se é true, né, mano? Mas... Isso aí eu já estava no pensamento Desde faz tempo já, tá ligado? Desde quando a mãe dele começou a agir De forma estranha Se meio que querendo proteger ele, né, mano? Mas, bom Vamos ver se é isso aí ou não, né? Se for, provavelmente deve acontecer Só bem mais pra frente, né, mano? Mas, bom Muito obrigado a todos pela presença Antes disso, aí deixei seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra aí no Telegram No Discord Mais tarde tem vídeo de louquismo Enquanto toda quinta-feira tem E já, já a gente coloca o municiente em dia Para começar a obra do Engenheiro, demorou? E hoje de manhã com mais vídeo É nós, estamos juntos Valeus e falou!